e saudações amigos e amigas do canal o Equador das Coisas sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse espaço que tenta de alguma maneira aproximar livros de pessoas eu apareço aqui novamente para fazer a divulgação do nosso último sorteio do ano o sorteio será realizado no dia 29 de dezembro numa quinta-feira o livro dessa vez que vai marcar o final de 2022 nós fizemos aqui vários sorteios ao longo do ano vários livros e o livro escolhido dessa vez é esse aqui ó para educar crianças feministas da shimamanda nigoz adish um manifesto da editora companhia das letras se você tem interesse em ganhar esse livro as regras são muito simples basta você se inscrever no canal e colocar no comentário desse vídeo a seguinte frase eu quero ganhar esse livro somente isso e se você ainda não for inscrito no canal se inscreva e escreva nos comentários deste vídeo a seguinte frase eu quero ganhar esse livro e você já estará participando lembrando dia 29 de dezembro de 2022 a qualquer momento desse dia eu estarei divulgando aqui o vídeo com o sorteio com o resultado e com respectivamente o ganhador ou a ganhadora desse livro muito interessante que inclusive já tem aqui as minhas impressões eu já fiz um novo vídeo sobre esse livro ok então estejam todos convidados um forte abraço a todos e mais uma vez muito obrigado o canal segue agora para o seu quarto ano com muita força e com mais vontade ainda de espalhar livros de espalhar livros impressões e aumentar quem sabe o número de leitores e admiradores do livro pelo mundo um forte abraço e até breve